Música 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 Kiczudin આगે સ્રીલંકાય ઘ્તে જાવા બો મા હામલાર ઘટન આથે આમરે છૂભ્ દુખો પેચી ebong e-dharne-e-dur-gha-tun-ar-por-e-khen-t-a-mura-prai-bhabi-je-kara ebong keno e-dharne-e-nisho-nisho-hutthak-andes-sa-t-e-juri-to-a-chhe International Affairs ebong politics-ne-e-jara-kac-cor-e-en she-e-expert-ra-khen-tun-bibhin-no-samo-e-a-ma-der-khe-bibhin-no-explanation-dia-chhen kentu sab kathar-shar-mor-me-ho-chhe dhe-sh, chati, born-o, e-bong dhar-me-sab kichur uadhte e-e-dharne-e-dur-me-in-po-ri-cho-e-hoc-che-e-a-mura-mano-sh dhahi mmano-shir-prothi-bhalo-bha-shat tolerance to all, mutual respect e-e-kho-e-kho-e-kht-e-a-jini-e-shkhin-t-e-a-ma-dur-shab-shro-me-e-ma-tha-r-ra-kha-o-chhi-d dhari-a-dash-khe-sab-e-khe-sh-a-gotho-jana-a-chhi-r-viva-a-r-present, styles and trends e-n-o-to-o-ne-khti-e-e-episode e Pelo que eu falei para a gente, aqui você está fazendo um dia, A gente tem um pouco mais de novo aqui. A gente está fazendo um bom trabalho, porque uma vez ele está movendo. Se você quiser, essa questão do movimento é um grandeBBando. E você pode agradecer que está tendo no deal. E aí 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 E aí